Quero mostrar, essa aqui é uma das últimas cagadas, né? Uma das últimas cagadas dos energúminos que estão hoje no governo, né? Que é o Haddad. Haddad fala, se a sociedade não entender que é preciso corrigir distorções, a alternativa vai ser cortar programas. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas alguns de vocês leram isso com um tom de ameaça ou não? Galera, ou o povo baixa a cabeça e aceita que nós temos que estuprar. A palavra é estuprar a população com mais impostos, senão tu vai ter que perder a tua Bolsa Família, o teu Auxílio Brasil. Será como é que se chama hoje? Ele está falando, ué, ou o povo baixa a cabeça ou vai perder o Auxílio Brasil, vai perder a Bolsa Família, vai perder um Vale Gás, vai perder uns probleminhas. E aí eu fiquei pensando assim, talvez, talvez, talvez eu esteja falando errado. Talvez o Haddad, talvez o Haddad seja uma pessoa boa. E ele está falando assim, ó. Se a sociedade não entender que é preciso corrigir distorções, a alternativa vai ser cortar programas. E aí o que eu pensei? Quanto que custa uma dessas pessoas lindas e maravilhosas aqui? Quanto que a gente paga pra essa galera? Quanto que a gente paga pra essa galera? Vamos dar uma olhada? E aí eu joguei na Wikipedia, privilégios dos políticos brasileiros. E eu não quero deixar ninguém puto aí não, tá? Eu não quero deixar a tua parede uterina latejante. Então nós vamos lá, a gente podia pegar, a gente podia verba de gabinete que custa cento e poucos mil por mês, né? Eu contrato os teus amigos, tu contrata os meus amigos, metade do dinheiro volta pra gente em espécie depois por fora, entendeu? Eu não vou comentar sobre verba de gabinete. Isso aqui é um direito adquirido, é um direito adquirido do político, não é mesmo? Auxílio moradia. Também não vou colocar auxílio moradia que custa mais de quatro mil por mês, não vou colocar, esquece isso aqui, esquece isso aqui, não vou colocar, tá? Não vou colocar, esquece. Pensão vitalícia, também não vou colocar que esses caras ganham até vinte e quatro mil reais até o dia que morrer. Quando morrer. Se tiver mulher, fica pra mulher ainda, vocês estão ligados, né? Se morrer, ganhar vinte e quatro pau por mês sem produzir nada para a sociedade. Você tem noção quantos computadores eu tenho que vender por mês pra ganhar vinte e quatro mil reais por mês? Faz um cálculo aí, né? Então eu não vou pegar nada disso aqui, esquece isso aqui, esquece isso aqui. O que eu vou pegar é o seguinte, o que nós vamos pegar vai ser o plano de saúde. Aqui que eu quero conversar com vocês, meus queridos. Aqui que eu quero conversar por vocês. Porque esses caras aqui, esses caras aqui, falam pra vocês que o SUS é a melhor coisa do mundo. Vem ser feliz, né? O SUS é a melhor coisa do mundo. E aí, eu fui dar uma olhada aqui. Eu fui dar uma olhada. O plano de saúde de senadores brasileiros abrange o cônjuge, a companheira, né? Se tiver um amante, se tiver engravidado, uma prostituta de luxo, né? Filhos até 33 anos, né? É um adolescente, né? 33 anos é o quê? É um adolescente, né? É um adolescente. Uma pessoa... É um adolescente. Isso aqui é um adolescente, né? Enteados, né? Então filhos que tu tenha com prostitutas, pai, mãe, UTI, área de tratamento no exterior, despesas. Ok, show de bola. E eu pensei, caraca, irmão. Vamos fazer um cálculo agora aqui, André? O meu nome é André. Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, tá? A Câmara dos Deputados gasta 134 milhões e 300 mil reais por ano com o plano de saúde de deputados, estendido aos dependentes, além de não cobrar gasto extra a parlamentares. Vamos fazer um cálculo agora aqui? E eu vou convidar todos vocês a nós abrirmos uma calculadora. E eu não vou fazer cálculo muito complexo, porque eu sei que boa parte de vocês também é imbecil, né? Até porque eu sei que 50% do público fez o L. Então vamos lá. 134... 134... Primeiro nós vamos fazer um outro cálculo. Qual que é o... Quanto custa o SUS hoje? Alguém sabe quanto custa o SUS? O SUS, segundo o Portal da Transparência, que é os dados do governo, custa 155 bilha. 155 bilhões. Tu não consegue nem imaginar um número tão grande que tu não passa na tua cabeça, né? Então aqui é mil, milhão e bilhão. Isso aqui é B de bola. Bilhão de reais, tá? E aí a gente pode pegar 155 bilhões, dividir por 200... Dizem que tem 214 milhões de brasileiros. Mas como teve carnaval agora, em novembro vai ter 220, tá? Mas vamos usar 214 milhões. Então a gente pode pegar 155 bilhões de reais e dividir por 240 milhões de brasileiros. Cada brasileiro, cada brasileiro, né, pode usar o SUS, 724 reais por ano. Vamos dividir por 12 meses? Cada brasileiro tem o direito de gastar 60 reais com 35 ao mês no SUS, tá? Isso aqui é o que o bovino gadoso, pra você que tá escutando que o SUS é a melhor coisa do mundo, não é mesmo? Você pode gastar até 60 reais e 35 por mês, né? Isso aqui é o que você gasta. Agora vamos fazer um cálculo, vamos fazer um cálculo agora aqui. A Câmara dos Deputados gastou no ano 134 milhões 300 mil em um único ano. Quantos deputados tem no Brasil? Dividido por 513 pessoas. Cada deputado no Brasil custou 261 mil 793. Vamos dividir isso aqui por 12. Quanto que custa por mês o plano de saúde de um político? Quanto que custa por mês um trabalhador, um bovino gadoso, KCLT assinada, 60... O governo pode gastar 60 pila, 60 reais por mês com você. Quanto que um político gasta por mês? Quanto que um político gasta por mês um plano de saúde? 21.816 reais, meus queridos. 21.816 reais. Como que alguém de vocês aí de casa pode defender que o SUS é lindo e maravilhoso? Aí eu pergunto pra vocês, aí eu pergunto pra vocês, por que que essa galera que tem um benefício que custa 21.816 reais por mês, por que que eles não utilizam o SUS e você precisa utilizar o SUS, cara? Quem não consegue ver que tem algo de errado aqui, cara? Isso não deixa vocês puto da vida? Porque um cara desse aqui, da dois peido molhado, eu tô usando o Haddad aqui como exemplo, não pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o teu parasita preferido, meu queridão. Pode ser o teu parasita preferido. Não importa. Você pode gastar 60 reais por mês. Eles gastam 21.816 reais, cara. Ah, André, mas aí vai aparecer algum sindicalista falando, não, mas você tem que entender, André, que não é por político. Isso aqui é o político, é a mulher do político, é a prostituta de luxo que ele engravidou sem querer, é o filho bastardo, é os filhos até 33 anos. Beleza, beleza, pode dividir isso aqui por 5, pode dividir por 10 ainda. Vamos dividir por 10 ainda, dividido por 10, ainda dá 2.181 reais, cara. Vocês aí de casa não conseguem entender isso? Vocês não conseguem entender isso? Não, mas o SUS é lindo, o SUS é maravilhoso. E por que que esses caras aqui não utilizam o SUS? Por que que esses caras não utilizam o SUS? Explica pra mim. Um cara desse aqui, dá dois peido molhado, fecha a rua, helicóptero, vem, leva ele pro Albert Einstein, pro Ciro Libanês. São alguns dos melhores hospitais da América Latina. Você vai pra onde? Pra onde é que você vai? Pra onde é que você vai? Pra um quarto privado? Pra uma maca no corredor? Você vai pra onde? Você vai pra onde? Você vai pra um quarto privado desses aqui? Hã? Você vai pra onde? Talvez pra um quarto desses. Talvez pra um quarto desses aqui, não é mesmo? Enquanto o pessoal não entender que o Estado é o nosso maior inimigo, isso nunca vai mudar.